Primeira época de alverca, primeiro troféu. Sim, primeiro troféu, segunda vitória, estamos muito confiantes agora para o resto do campeonato, estou bastante agradado com o clube, tem-nos dado tudo, temos tentado fazer o melhor por este clube e acho que agora este domingo foi a primeira reviravolta dos resultados negativos e agora vamos continuar só com resultados positivos, essa é a nossa ambição. Eu ia precisamente perguntar isso, até agora à época não estava a ser a que se desejaria, entretanto duas vitórias seguidas, é este o caminho e estamos no caminho? Sim, sim, é como eu disse, nós neste domingo demos a reviravolta aos resultados negativos, já provámos no domingo que estamos uma equipa a terem o nosso respeito e no domingo ganhámos a primeira vitória, esta quarta-feira voltámos a ganhar, voltámos a ter um troféu, estamos confiantes, este domingo é novamente para ganhar. Próximo domingo, precisamente, contra o Santirinho, uma equipa que o alverca conhece muito bem, com quem subiu este ano do distrital para o campeonato de Portugal, este jogo a meio da semana trará mazelas ou trará consequências ao nível do cansaço, por exemplo? Não, eu acho que a gente tem sempre trabalhado bem, todos os treinos a gente treina no máximo em intensidade, eu acho que isto é, claro que vai ter que amanhã treinar menos, vai haver mais recuperação em vez de treino, mas é um bom treino também durante a semana, é um 11x11, é uma equipa muito forte, que respeitámos muito e é um jogo muito bom para nós e já é um treino bom para domingo, é como se fosse o nosso treino principal. Segunda supertaça na história do alverca e em três anos, ou aliás, duas épocas... Estava-lhe a dizer que tínhamos duas supertaças da AFL, e isto, um treinador com, vai lá, duas épocas e ainda não meia, é especial? Sim, é especial, é especial por ser também o clube da minha cidade, também por tudo isso, é especial. No espaço de três meses, sensivelmente, conseguiremos ganhar dois títulos, é muito bom, quer dizer, é um caminho, é um processo que estamos a trilhar, todos, este trabalho não é só meu, é de uma equipa técnica, é de muita gente, são de jogadores, roupeiros, mas se diz, a parte da audiovisual, é um trabalho de muita gente, eu sou às vezes só a cara mais visível destes títulos, mas estes títulos é de muita gente, é sobretudo do clube, do futebol clube da alverca. Entretanto, duas vitórias seguidas, estamos finalmente a chegar onde queremos, ou ainda é só, digamos, um início muito terno? A gente espera que tenha sido o clube já no jogo que fizemos aqui anteriormente com o Castelo Branco em casa, sabíamos que era uma semana com três jogos, onde os resultados poderiam-nos pôr a equipa em crescente, ou poderíamos, na parte motivacional, ter muitos problemas, para os resultados não aparecerem. O certo é que os jogadores têm dado uma excelente resposta, ainda hoje penso que a nossa segunda parte foi muito boa, o jogo domingo também, sim, esperamos que seja, sabendo das dificuldades que vamos ter ao longo da época, e é um ano muito difícil, pensamos que seja uma altura de viragem no clube, para nós neste grupo, e estamos muito satisfeitos por isso. Domingo, mais um jogo importante, com um adversário que conhecemos bem, eu pergunto se este jogo, a meio da semana, vai deixar mazelas, ou se temos plantel suficiente para nos batermos de igual para igual? Sim, boa pergunta, sim, esperamos que não, nesta altura também o que nós estamos quase a fazer é descansar para jogar, é uma semana difícil, mas também penso que é isto que os jogadores gostam, muitas das vezes chegar ao final de um dia de trabalho, mas hoje vir aqui jogar uma final, acho que é sempre um dia diferente para nós, esperamos que recuperar os jogadores que temos todos, que têm tido muitas lesões, muitos jogadores já a voltar, é preparar esses que não estão tão bem fisicamente, recuperar os que têm jogado mais, e domingo certamente no campo do SACAVNES contra o Santiria, esperamos um jogo muito difícil, de uma equipa muito agressiva, uma equipa que o ano passado subiu connosco da Pro Nacional, eles se calhar também vão agora nesta fase acreditar na viragem, fazer o tal clique com uma vitória, e nós não podemos deixar também agora cair, chegámos até aqui, não nos podemos expor em bicos de pés, sermos humildes e continuar.